E aí pessoal, aqui é o Matober, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Tierney. Bora lá pra Cidadela, a gente vai demorar 7 horas pra chegar lá. Aqui é o local final, né, onde vai ter a batalha, eu imagino. A gente tá indo apoiando a Horda Escarlate. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente chegar aqui, né, o que vai dar. Estou ansioso pra ver essa batalha. Ah, outra coisa que eu esqueci, que eu quero mudar, eu quero deixar o jogo no hard. Porque, é, eu tô achando o jogo fácil, né. Ainda mais pra mim que joguei os anteriores, eu acho que tem como mudar, tem. Eu não posso trocar pra Path of the Damned, porque tem que começar o jogo em Path of the Damned, mas vamos em hard aqui. Ok? Beleza. Ok, o Fifth Eye tá por aqui. A gente tem que ir lá encontrar com ele, provavelmente. Vamos lá. Glória às vozes de Nerá. A música de convite, né, de alistamento está quase completa. E logo vem a música da Chacine. Nós vamos precisar dos mais fortes pra se levantar e liderar. Por tradição, você é o juiz, juiz e executor. E agora a gente... juiz, júri e executor. E agora a gente te pede pra... Tomar aí o último e o mais sagrado dos seus trabalhos. O melhor blefe é... Normalmente é o mais óbvio. A gente vai direto pro portão e vai correr direto pra porta de entrada aí dos perjuradores. A horda talvez faz com que os defensores se aglutinem aí perto do portão. Então nós lançamos a nossa mágica. Fogo e pânico vão acabar com a vida dos perjuradores. Quanto mais concentrados eles estiverem, melhor. E os desfavorados? Nossos batedores dizem que legionários de ferro estão se movendo na área. É óbvio que eles têm o mesmo objetivo que nós. Só que eles estão um passo à frente, parece. Não se engane. Os perjuradores vão ser uma inconveniência menor. Os desfavorados vão ser o desafio melhor. Nós devemos ficar alerta. Como assim? O que devemos esperar dos perjuradores? A Guardi Vendran vai, com certeza, fugir com vigor. Mas não será por nada. Não, vai lutar com vigor, mas não será por nada. No dilema entre a coragem e os números, nunca aposte na coragem. Nós estamos mais concentrados na presença... Nós estamos mais preocupados com a presença dos desfavorados. Eles estão, provavelmente, esperando pra que nós entramos em contato com o inimigo. Para que eles possam nos rodear enquanto eles estão ocupados. Dado que o decreto nos move pra frente, nós temos aí um combate corpo a corpo que nos espera. Então, bora lá. Nossos encatadores de sangue estão preparando uma conflagração, que eu não sei o que é, que deve derrubar o portão das suas dobradiças. Mas, ao mesmo tempo, os magos e os perjuradores estão tentando proteger o portão com mágica protetora. Eu preciso de alguém pra escalar a muralha e matar os magos que estão ficando aí, mantendo a mágica do portão. Então, se eu mandar esses carinhas, esses verdes, assim, sabe? Esses caras sem experiência, os corpos deles vão encher o parapeito e a tarefa requer a sua força. Se você for ferido na batalha, venha me ver e eu vou cuidar dos feridos. Apesar de que meus métodos não fazem nada para a dor. Enemigos! Ok, então tem uns inimigos ali que estão, aparentemente, esperando o cara começar a lutar com eles, para os inimigos brigarem também. Então tá, então nós temos que achar uma maneira de cruzar a muralha. What? Ok, temos brigas aqui. Você é quem? Barique? Lantry? Lantry. Vem pra trás. Barique usa Clash of Iron. Lantry. Titan Touch no Barique? Pode ser no Barique, vai lá. Já que ele deu o agro na galera. Ok. Barique tá com Titan Touch? Tá. Ok, vamos focar nesse cara aqui. Agora nesse. Quem é... What the fuck? Não, todo mundo ataca esse aqui. E você, Metal Bear, muda para sua arma corpo a corpo. Os seus punhos. Boa. Esse cara vai morrer rapidinho. Vou botar esse aqui também. É... Lantry. Esse é o cara que tá de longe, beleza. O... Versy. Usa sua... Seu arco. E tenta dar... Dá isso aqui nele... Nos três aqui. Ae, chuva ácida. Boa. Ok, morreu. Mais um aqui. O Barique. Vem dar Interrupt nesse cara aqui, por favor. Nossa, velho. Quase que eu não percebo que o Metal Bear tá quase morrendo. Ah... Ok, vamos curar. Não, não. Ae, boa. Ae, nossa, curou bastante. Vamos lá, gente. Ae, beleza. E vamos acabar com esse cara aqui também, que tá lançando uma... Uma lança. Que bom que ele tá lançando... Na... Nessa pessoinha aqui, que não é do meu grupo, né. Tá, tem mais grupos ali na frente. Ok, vem pra cá. Mundo. Armadilha detectada. Quem é que pegou a armadilha? Ali na frente? Ok, vem aqui. Barique dá o... Esse esquema aqui pra chamar todo mundo pra você. Volta pra cá, Metal. Troca sua arma pra distância. Barique. Ae, boa. Ataca aqui. Vocês também. Evers, vem. Pode voltar as suas porradarias normais. Metal, toma isso aqui pra não... Pra perigar cada vez menos a morrer. E ataca ali na frente. Ae, boa. Ok, pegamos a maioria de todos eles, na verdade. Entra em modo aqui, porque... Tem uma armadilha por aqui em algum canto. Tá, parece que não, né? Armadura de couro do... Da Scarlet... Scarlet Fury. Bronze Bracers. Opa, esse aqui vai ser interessante pro... É, pro Metal. Tá, vamos dar uma olhada aqui no inventário. Metal pode usar as Bronze Bracers. E... Isso aqui tá um pouquinho melhor do que aqui, né? Então, vamos trazer pra cá. Ok, desculpa os cachos que eu usei, galera. Mas, bom. Troquei aqui a armadura dele. Troquei... Opa, troquei a armadura dela também. Nossa, falar nisso. Ela poderia pegar isso aqui. É, o resto tá de boa, né? E também troquei... Assim, a Bracers dele pra dar mais dano na porradaria, né? Ok, vamos pausar. Vem pra cá. Tem um corpo ali pra gente pegar alguma coisa. A gente tem que passar por cima da muralha. Parece que não é por aqui, né? Deve ser lá pra cima, onde vai ter algum combate a mais também. Vem pra cá. Vem que a gente pega nesse corpo aqui. Eipa. Tá, whatever. É um escudinho que serve, pelo menos, pra gente vender, né? Vem pegar aqui também. A gente passa ali pela frente. Opa, suprimento de acampamentos é bom. Ah, eu tenho o máximo de suprimento de acampamento. Legal. Não sabia que existia o máximo. Significa que eu tenho que... Que eu posso usar um pouquinho mais... Um pouquinho menos reservadamente os suprimentos. Esse cara tá atacando lá na frente? Não. Ok. Ataca aqui todo mundo. Melhor do que dividir. Barique, vem pra cá. Barique ataca aqui, na verdade. Eu fico confuso com o... Às vezes com qual botão faz o quê. Lantry, vem fazer... Ah não, esse aqui é o Metal Bear. Melhor ainda. Usa Blood Soak Stone nele. Você, Lantry, vem... Renewal é o quê? É isso aqui, não. We can restore in touch. Qual que é a habilidade dele de Renewal? Ah tá, Greater Renewal. Ok. Isso aqui dá um bônus pra armadura. É, Friendly AOE. Ok. Então o Lantry vem aqui na frente. E usa esse Greater Renewal aqui. Ah, dá pra... Sparse. Lantry, Greater Renewal. Ok, ativou. Ataquem esse cara aqui. Só porque... Uou. Tá, morreu. E agora todo mundo ataca esse cara aqui. Beleza. Deve ter a passagem ali pra frente, né? Quem não tem nada aqui, vamos entrar assim, ó. Armadilha detectada. O subterfúgio aí pra desarmar. Beleza. Todo mundo ganhou o subterfúgio. Quase todo mundo ganhou o subterfúgio. Ah, Barique vem aqui na frente. É, Lantry vem de cá. Na verdade, Barique volta aqui. Opa, armadilha também detectada. Vem desarmar isso aqui, por favor. Beleza. Lantry usa o Titan Touch. Lantry, você vai ficar daqui. Você vai usar esse Watcher Judgment em um deles, ok? Barique vem pra frente. Você vem daqui e você vem de cá. Barique, começa com... É, chega aqui na frente. Usa isso pra dar o agro. Tá, Metal vem preparar a Fireball. Nossa, meu pior que tá todo mundo separado. Não, faz o seguinte. Vem usar... Ah, usa o Spectral Blur nele. E ver se... Vem colocar alguém em chamas. Burning Iron. Pra dar Burning Iron desse cara aqui. Você pode começar a paralisar esse cara aqui. Se você conseguir chegar lá sem ser visto. Acho muito engraçado isso. O cara tá do lado. Vai, 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 vai. Boa. Boa, beleza. Paralisou. Agora todo mundo ataca ele. Inclusive a Verse, ok? Você pode ecoar um pouquinho pra atacar. Barique dá Iron Tolling. Ou, não. Dá Striking Iron. Já pra tentar matar ele. Ele tá paralisado mesmo. Então as defesas dele vão estar bem menores. Eu imagino, né? Que é isso que paralisar faz. Você não tem como fazer nada específico com o grupo. Charge Strike. Ah, esse aqui é interessante. Pior que é em área também. Tá, tanto faz. Usa nesse primeiro. Não, 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 não. Já tá quase morrendo. Usa nesse o segundo aqui. Você usa... Cura o Barique. Boa. Ok, todos atacam esse. Todos ataquem esse. Você tenta usar o Bloodsuck Stone aqui. Com o Metal. E você... Chega um pouquinho mais perto. E usa Greater Renewal. Em todos vocês. Usou já? Lantry Greater Renewal. Ok. Beleza. Morreu já? Não. Volta. É... Quill Strike. Nesse cara, talvez interrompa ele. Você dá... Cone of Magic. Vem pra cá. Usa o cone de magia aqui. Inclusive, é uma magia... É uma habilidade que eu tenho que usar um pouco mais frequentemente, né? Não pegou... É, pegou de raspão nesse carinha, né? Eu gostaria que você usasse mais magias. Você pode usar a Might do Barique. Que tá sendo atacado. Caramba! Ok. Mataram aquele cara ali. Todo mundo e o Barique. Menos o Lantry aqui. Ok. Boa, vai. A vida dele tá relativamente tranquila. Agora todo mundo pode atacar lá na frente sem problemas. A gente ainda vai ter um acampamento ali pra gente pegar alguma coisa. Vem pra cá, dá... Usa o Quicken aqui. Pra acelerar o Fatebinder. E também, obviamente, pra curar ele. É... Você pode dar... O que é isso aqui? Skewer, com certeza. E o Barique. Usa o Striking Iron. Pra tentar matar ele o mais rápido possível. Ok. Você, inclusive, pode usar o Quill Strike também. Pra poder... Acho que interrompe, né? É. Beleza. Bom, vamos pegar... Vamos ver o que tem aqui. Assim, a gente pode escalar essa parte. É... Tier Forge Bronze Spear. Vamos ver em comparação com a arma do... O Lantry. O Lantry poderia... Ou a Verse, talvez. Não, vamos colocar aqui. Depois eu dou uma olhada nessas... Nessas coisas. Parece que alguém tentou... Tentou apagar o fogo aqui, mas deixou... Não foi bem sucedido, resumindo. Vamos subir o Lantry aqui de nível. Pra... Pra... Eu vou dar pra ele... Tá, dá de precisão. Precisão é uma boa. Might. Também. Ability Spell Cooldown. Bom, vamos dar precisão pra ele. E nas magias... Sage Quill Preservation. Deixa eu analisar isso aqui. Tá, eu dei a ele a habilidade aqui de... Penetrar a armadura com a... Com a pena dele. Com o lançamento de pena dele. Beleza, bora subir aqui. Provavelmente vai precisar de algum tipo de Atlética. Não. Ah, é. 33 de Atlética. Sucesso. Opa, ainda. A Verse também ganhou nível. Vamos subir ela de nível também. Gostei disso aqui. Quando a Verse estiver no... No grupo. Todos os membros ganham experiência bônus. Pra duas armas. Arcos. E Atlética. Ok? Ah... Próximo objetivo é... Matar os Vendran Guard que estão aqui. Certo? Muito bem. Vamos dar o Alt aqui pra ir... É... Ir na Surdina. Barique já vai pra frente. Ver se pode trocar pra... Pra Arco. Metal pode trocar... É, pode ficar assim. Você pode trocar pra Quill. Essa Quill não é... Throne Apple. É Throne Apple. Tá. Você vem pra frente. Usa esse aqui nele. Quer dizer, não sei se você vai conseguir chegar. Boa. Paralisou? Lantry... Grazy Sun Soldier. Paralisou. Esse é o símbolo de Paralisia, né? Não. Spell Breached. Ok. Morreu. Já era. Ah... Lantry matou Sun Soldier. Nossa. Ele errou feio. Boa. Ah... Ok. Dá o Quill Strike aqui. Você dá o... O Choque. Uau. Quem que... Ah, foi o Metal. É, o Metal que chutou ele pra trás, né? Ok. Pega aquilo ali. Já pegou ou não? Ok. Todo mundo desce só no Stealth. E... Vamos ver quais outros inimigos vão ter aqui. Eita, bastante gente. Eles escalaram as muralhas. Minha companhia, volte para o Ascension Hall. E eu não sei o que mais. Porque foi muito rápido. Na verdade, dá pra olhar aqui, né? O resto de vocês, segurem o... É... Qual o nome? Isso aqui é o Pátio. Segure o Pátio. Metal... Quer dizer... Ó, não dá pra gente usar... Usa o Iron Tollin aqui, junto com o Metal. Lantry. Dá o Buff aqui no Barique. E Verse. A Verse já pode dar um Charge difícil nesse cara aqui. Pra poder... Remessar ele pra trás. Tirar ele do combate por enquanto. Aí, boa. Volta pra cá. Ataca. Aí, ataca lá na frente também. Foco nesse cara. Depois nesses dois magos. É só vocês que estão aqui? Sério? Duas pessoas? Sério? Não morreu até agora? Ah, tá. Valeu. E vamos lá, né? Vamos lutar com esse cara aqui. Ok, vieram os dois. Metal. Pega o... Cara, por que que eu não posso jogar isso no chão? Ou eu posso? Não, não posso. Tem que jogar mesmo na pessoa. Sacanagem. Talvez eu... Eu... Tenha não. Talvez seja bacana... Eu modificar nessas armas agora. Ah, Con of Magic também. Tá, usa primeiro a Fireball. E aí, vem pra cá. Usa o Cone de Magia. O Lantry. Use a Cura no Barique. E a Verse. Use essa... Flash em chamas aqui nesse outro cara. Aí, tá queimando. Boa. Todo mundo volta a atacar esse cara. Boa. Você ainda não pode usar essa habilidade. Você já usou a habilidade? Uai, é a Party AI. Tá, a ideia é desabilitar a Party AI. Tá, eu não achei um lugar pra desabilitar isso sempre. Então, talvez... Ou seja, um bug eu habilitei sem querer. Não sei. Porque eu acho que eu tinha desabilitado essa Party AI antes. Ah, Metal... É, você pode usar o Spectral Blur nele. Lantry. Usa essa... Ó, o Lantry interrompeu o cara. Boa. Pode também usar o Watcher Judgment pra quebrar mais a... Ah, sucesso. Beleza. Ah, peguem aqui. Carne, parece. Uai. Tá, já era a proteção do portão. A gente pode entrar agora. Uau. Caramba. Será que eu chamo de explosão? Muito legal, velho. É o que eu digo. O gráfico e a animação desse jogo estão muito boas. Ó os desfavorados. Fiquem de lado. Ascension Hall é nosso pra que a gente possa conquistar. Recuem agora, antes que você... Sintam o peso de um milhão de milhares de lâminas da Orde Escarlate. Ó, o... Coisa de ferro aqui. A general de ferro. É... Uma... Uma... Não é de... Não é hoje que uma família de... Maggoth seria... Fuinha. É tipo um roedor de deserto. Bater num grupo de lobos. Venham. Eu vou pegar vocês cinco de uma vez pra deixar as coisas um pouco mais justas. Então. É... Falando sobre o decreto. O tempo é de essência. Você vai direto pra Fortaleza. Eu estou esperando um longo tempo pra... Ah... Arremessar melança por um coração de desfavorados. Eu espero que o Graven Ash consiga sentir isso. Mano, eles vão brigar mesmo, velho. What the fuck? Cara, como assim os caras tão brigando lá fora, velho? É demais, viu? Bom, anyway. Que que é isso aqui? Esse cara é nosso? Não. Eles estão aqui? Eles entraram no perímetro? Eles estão na Fortaleza? Ah... Tá, ele volta fazendo algum sinal aí com as mãos e tudo mais. Ok. Vamos entrar em modo de stealth. Pra ficar já... Já prestando atenção aqui, né? Provavelmente tem alguma armadilha aqui. Eu acho. Ó, tem um negócio aqui na frente. Deixa eu acelerar a velocidade também. Porque ninguém merece, né? Ficar esperando... Eles movimentarem aqui. Tá, capacete. Eu poderia... Você tá com a ferida? Você tá com a ferida, mano. Aquela hora ele quase morreu e aí ele ainda pegou a ferida, né? Tá. Pior que vocês... Alguns... A maioria de vocês, eu diria... São de ataque à distância. O Lantry vem pra cá. Tá, o Baric fica aí. E você... Eu acho que vou colocar duas pessoas aqui pra segurar. O Baric na frente, obviamente. Você pode trocar de arma pra seu corpo a corpo. Metal Bear. É... Dá o Spectral Blur no Baric. Ok? Tá. É... Você ainda tá no Stealth, né? Volto aqui. Verse. Já dá o Agro. Ok? Todos vocês. Ataquem esse. Você dá a Paralisia nele. Tá. É... Tenta usar também... Ai, ai, ai. Tá. Você não vai rolar a Paralisia? Então usa isso aqui pra dar o Boost na galera. Metal Bear, Metal Bear. Não... Cuidado, Metal Bear. Usa também. Tá. Cura o Metal aqui. Já que ele precisa. Metal, volta pra dar... Charge Strike nesse carinha... Deixa eu entender aqui como é que tá. Tem um vermelho aqui e outro vermelho ali. Tá. Usa nele. Apesar que poderia lançar lá na frente, né? É... Isso aqui é o que? Uma vez por encontro ou... Não. Só precisa de recuperar o... Habilidade. Morreu alguém? Não. É... Lantry. Usa esse aí com Metal. Você... Você pode dar Blood of the Fallen pra cair... É... Uma chuvaça em todos eles. Boa. Todo mundo ataca esse cara. Barique vem pra frente. Barique vem pra frente. Uai, tá no modo rápido, gente. Barique ataca lá. Versi troca pra... Corpo a corpo... É... Arma à distância. Metal dá o Silence nele. E... É... É o Cone da Magia e você consegue lançar nos três? Consegue. Então, faça por favor. Lantry. Cura o Metal de novo. Parei que eu usei isso aí pra trair os três. Ai, ai, ai. Uau. Ok. Metal desmaiou. Lantry desmaiou também. Caramba. Volto aqui. Tá. Não é hora de ficar no... 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 Na flechinha, não. Hum... Toma bastante cuidado. Poção de heróis. É... Toma aí o Barique. Já que você não é o cara que tá levando o maior dano. Dá o Agro de novo. Todos eles. É... Se ele conseguir dar o Agro direito... Tá. Mano, deu o Agro e não deu certo? Ah, não acredito, velho. O Clash of War não deu certo. Ai, ai, ai. Bom. Vamos lá. Você vai dar... Charge Fist nesse cara pra tirar ele daqui. Enquanto a gente dá uma porrada no outro. Ótimo. É... Searing Palm nele. Você... O que que é isso aqui? Healing Potion. Precisa agora? Não. Averse precisa de alguma poção. No caso, essa é a poção maior. Ela... Tem quanto de vida? 35, 140. Ela já ganhou uma... Ela tá ferida. Habilitação? What? Convendium Guard? A Nervy Presence. Ah, inimigos por perto recebem uma penalidade pra precisão porque a gente matou vários soldados e eles têm ira da gente agora. Ok. Ver se pode recuar um pouquinho. Troca pra sua arma de ataque à distância. Vem, na verdade, pra cá. Ok, Ver se... É... Toma uma poção aqui. E ataca ele. Barique. Tá, Ver se eu podia achar algumas habilidades interessantes. Tipo, essa. Barique pode usar essa aqui. Acho que a gente vai ter que descansar aqui dentro, hein? Por incrível que pareça... Por estranho que pareça, tipo, acampar no meio da batalha, assim. Não sei se o jogo vai deixar também, né? Ok. Ver se... Ah, usa isso aqui pra poder dar uns... Opa, beleza. Ufa, né? Bom, os dois aqui vão voltar a, entre aspas, vida. Vamos... Ah, o Fast Mode ainda tava ativo. É... Vem... Vamos ver se a gente consegue... Consegue. Por incrível que pareça, a gente consegue sentar pra descansar no meio da batalha. Que é zoado, né? Mas, assim, é feito pra, tipo, de balanceamento, né? Ver se... Olha aí, de novo a Party AI. Ah, é pra cada um. Ah, entendi. Tá, vamos pegar aqui esses corpos. Pega esse corpo aqui. White, não. Ok, então nós temos probleminhas aí se a gente não conseguir... É... Fazer o agro, né? Do Barique. Tá, esse aqui é o lugar de comida deles, tudo mais. Cara, tá aí uma coisa que eu acho... Sempre achei legal, né? Esses... Esses mapas desse... Desse tipo de jogo. Barique vem aqui pra frente. Landtree vem de cá. Você vem de cá e você de cá. É... Você, inclusive... Tá, tá com a... Vem pra cá aqui. Bom, a Barique... Eu acho que... Dois carinhas aqui a gente não precisa de tanto problema, né? Mas o Barique pode... É, fica daí já. Olha, ele já tá no subterfúgio aqui. Só aumentando o subterfúgio. Não sei se todo mundo chega mais perto. Quando eles vestirem, atacar o Barique. Ok. Você já pode dar... Isso aqui nesse cara. Metal Bear usa esse cone. E você... É... Já bota esse cara aqui pra queimar. Morreu já? Não, o combate começou. Ok. Vai lá, vai lá. Boa. Vem, 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 vem. Aê, deu. Não, só deu Spell Breached. Você vai atacar o Landtree. Não é o que eu queria. Droga. Ok, Landtree. Vem fazer o quê? Usa esse Greater Renew aqui. Metal. Tenta explodir o outro cara ali. Com a... Nenhuma das duas chega. Tenta Fireball mesmo. Você tenta o Bloodsock Stone com ele. Pra derrubar ele e mandar ele pro chão. Não, deu certo? Ahn... Tá. Ele morreu. Importante. Você tá no corpo a corpo, você tá no ataque melee. Interessante. Então, ele muda o tipo, né? Da arma dele. Dependendo da distância. Dependendo da situação que ele tiver. Metal. Pra você continuar usando suas magias. Que é importante. Como esse jogo a gente usa... Pra gente ganhar nível no que a gente usa. Quanto mais a gente usar, melhor. Que é isso aqui. Beleza. Várias peras, várias coisas. Deixa eu subir aqui o barico de nível. Ele vai ganhar mais... Precisão. Mais Width. Não. Habilidade de Spell Cooldown. Vamos diminuir. Eu tava tentado a fazer ele um pouco mais de dano. Mas... Não sei se Tankoso seria melhor. Seasoned Veteran. Isso aqui a gente... Quando ele dá... Uau. Não. Isso aqui é melhor. Barique e os membros que estão por perto. Levam dano. Levam menos dano. E aqui... A gente tá... Tá progredindo, né? Pela muralha aqui. Pela... Pela... Pelos salões da ascensão. Né, galera? Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Por causa do tempo. Próximo episódio a gente vai continuar com o combate aí. Provavelmente vamos tomar Ascension Hall. E terminar essa investida no próximo episódio, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados pra mais Tyranny aqui no canal. E é claro, até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Obrigado.